Então vai, Leoginho, um balé diferente pra você. Ontem ela me ligou e chorou de solução Implorando meu perdão, me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor só outra não pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor sou eu E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor só outra não pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Você é demais, viu, Leoginho? Já tem alguém no seu lugar Obrigado.